Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bom dia, se você tá aqui agora, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá vendo aqui, né? Quero dizer que vamos dar início hoje ao nosso ciclo dos anjos, isso mesmo, dos anjos, porque os anjos existem, eles estão com a gente e eu te convido ao longo de 21 dias se conectar com o seu anjo, sutilizar, deixar mais sutil a sua energia para você receber as mensagens espirituais dos seus guias, dos seus anjos. A falange dos anjos é uma falange muito sutil, muito bonita, muito bela, e a gente entra em contato com essa falange quando se conecta às coisas mais sutis, mais sublimes, mais simples da vida. Como é que a gente vai fazer? Ao longo desses 21 dias, a cada dia você vai ter um grupo de anjos, vai ter influência de arcanjos, talvez canalizações, mensagens, algumas leituras, mas sempre fazendo com que você sutilize a sua energia e converse com o seu anjo, converse com a sua espiritualidade, converse com a sua energia. Vamos começar? Deixa eu aumentar um pouquinho a música. Lembrando, se você não se inscreveu no canal, é só apertar o sininho que você vai estar fazendo parte aqui dessa egrégora do YouTube e você vai poder receber todos os vídeos mais rapidamente, porque você começa a ver quando começou o post. curta esse vídeo e compartilha. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na música. Hoje, para começarmos, teremos a influência do arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel, São Miguel, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eles darão início para que todos os anjos venham presenciar o nosso ciclo. Sim, os anjos estão em nossas vidas desde sempre. Nesse exato momento, feche os olhos. Feche os olhos. Eleve os seus pensamentos. Eleve os seus pensamentos. Faça três respirações profundas. Isso. Nesse exato momento, eu peço permissão e proteção às egrégoras arcangélicas, para que elas estejam presentes em nosso trabalho de luz, para que possamos, Pai, encontrar os anjos, os anjos, os anjos. De olhos fechados, visualize, na tela mental, a palavra paz, 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 Paz. E, 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 e. Nessa energia, nessa vibração, visualize um céu, um céu azul. Um céu azul. Um céu azul e pássaros voando. Pássaros voando. Pássaros voando. Pássaros voando. Nesse exato momento, convido, humildemente, a frequência arcangélica de Miguel, Gabriel e Rafael, para que possa abrir esse ciclo de encontros angelicais de luz, para que cada um possa se conectar com o seu anjo. Com o seu anjo, com o seu anjo, com o seu anjo. Visualize ou traga para a sua memória um momento em que você orou, pedindo para ver o seu anjo, pedindo para se conectar com o seu anjo. Se você orou, traga essa memória, ou se não tiver essa memória, visualize, agora, você se conectando. Agora, visualize, você, em frente, a esse céu azul, com pássaros, com luz. Com roupa branca, nesse exato momento, peço permissão e proteção. A egrégora arcangélica, para que nos conectemos com vossa luz. Eleve os seus pensamentos e vamos entoar a oração santo anjo. Você pode entoar falando ou apenas vibrando no chacra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nesse exato momento, visualize uma luz ao seu redor. Branca, cintilante, como se fosse uma espiral, mas ao mesmo tempo leve, sutil, mas profunda. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, abram o caminho para todos os anjos que virão nos próximos dias para implantar a luz de forma profunda na vida de cada um aqui presente. Sente que as bênçãos, que as dádivas, que a luz preencha nossos corações, nossa alma. Eleve os seus pensamentos a uma causa maior. Visualize a palavra anjo, essa palavra quando imantada, quando energizada como mantra nos chacras ou cantada tem o poder de aproximar você do seu ser angelical. Anjo, 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 anjo. Isso. Aos poucos volte para cá, sabendo que a conexão angelical está prestes a começar. Pode ir voltando. E ele diz que o maior ato de desapego é soltar o passado e as preocupações com o futuro e viver no momento presente. Quando fazemos isso, concentramos nossa atenção e energia e não nos desvitalizamos com críticas, comparações e julgamento. O desapego nos libera da culpa e do arrependimento, que são um grande desperdício de energia. No momento presente, não precisamos possuir ou perder nada. A partir de amanhã, os anjos estarão aqui. O nosso trio, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abriram os nossos trabalhos. A partir dos arcanjos, vamos para os anjos. Hoje é só o primeiro dia, são 21 dias de muitas conexões. Não vai ser tudo igual, sempre diferente, com coisas novas, espirituais, canalizações. Bem, te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar se você está preparado, preparada, como é que você está se sentindo. E compartilhe, é muito importante que você compartilhe para que mais pessoas possam conhecer isso que a gente está fazendo. Tá bom? Beijo e até amanhã! Beijo e até amanhã! Tchau!